Então fica uma pessoa lá atrás do teatro segurando, aí eu faço o trampolim e umas notas musicais e eu uso canhão seguidor. Aí eu peço, nem sempre tem, é quando não tem no tempo, mas quando tem fica muito legal. E aí a pessoa usa tal, você consegue variar a cor, você consegue abrir, fechar o foco, então ele fica mais aberto, mais fechado. Mas tem o máximo que ele fecha e o máximo que ele abre. Se é um teatro muito grande, ele está muito atrás, o mais fechado, às vezes é muito maior que o ator. Se não é tão profundo o local onde você manipula o canhão seguidor, às vezes você consegue deixar ele mais fechado, então depende. E aí ele é a parte, ele não fica ligado na mesa de luz, você não usa ele na mesa de luz, ele é todo sozinho. Ele tem um abre e fecha sozinho, tem um dimmer que você controla a intensidade de luz, tudo nele sozinho. E é claro que você também já tem dele sendo produzido de LED, mas é muito caro. E aí